E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, né? Porque eu não tenho essa... né? Mas agora eu descobri um esqueminha aqui, eu tô usando a torreta, meu personagem tá com nível alto, eu voltei pra cidade, evoluí a arma, tô com uma nova armadura aqui, e eu tava testando aqui, né, algumas estratégias, mas eu peguei um item que me faz recuperar a vida, então, assim, eu vou começar, eu venho aqui, né, mato ela primeiro, vou matar esses bichinhos aqui primeiro também, tá, né? Matei, já passo a paradinha aqui, tem que fazer uma leva dano, ó, fiz uma torreta, já lavo a torreta aqui, tento matar os caras aqui também, eu tenho uma habilidade que me faz recuperar a vida, quando eu marco certos inimigos, já coloquei mais outra torreta aqui, mais uma vez, os mísseis, e... mais uma vez, os mísseis... agora sim, ó, curou o caminho pra mim, vou pra segunda, segundo computador, agora, já lavo mais uma torreta aqui, que vai ter os computadores pra cá, faço os mísseis, marco os inimigos aqui pra eu matar, pra recuperar a vida, mísseis de novo, mais uma torreta, eu vejo porquê que não foi o negócio da vida ali, merda, a filha da vida não foi aqui, uma torreta aqui, mísseis, desusar o negócio de vida aqui, não deu certo, Vai, cara, dá. Fazer uma torreta. Vai, missa. Supera a vida. Vai, supera a vida. Aí, recuperando. Mais uma torreta. Míssel. Mais uma torreta. Vai, 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 vai. Caralho. Caralho. Caralho, tô morrendo, meu. Lá no cu. Tá quase passando, meu. Desistir. Vou lá, quer saber? Vou tentar um vídeo mesmo. Era pra eu ter passado. Era só usar o computador e eu passar. Eu falei, não. Vamos fazer em vídeo. Vou mostrar que eu passei mesmo. Vamos lá. É esse o esquema. Colocar muita torreta. A torreta ajuda bastante. O problema é que o esquema de recuperar a vida é melhor e inimigo maior mesmo. O vestido não dá muita vida quando eu mato eles. Olha, eu coloco uma torreta aqui já. Caralho. Oh, saco. Mas sabe, tem um problema no lance das torretas. Elas me causam um dano. Caralho, meu. É tipo, sério? É tipo assim, tu fica... Eu não liguei logo com o computador, meu. Agora eu pergulo. Eu podia ter evoluído na primeira vez, né? Aí eu consegui a vida, meu. Não foi, hein? Agora vai ser... Aqui. Vamos lá. Não tem problema ele ficar levando muito dano, porque quando eu levo dano eu consigo usar a torreta. Então eu tenho que usar bastante torreta, entendeu? Só que tem esse problema... Olha, olha. A torreta é meu casal dano. Tipo, meu. Caralho. Sério mesmo, isso. É muita sacanagem, meu. Eu tava tentando assim, pra você não morrer. Por que que eu morri? Então, ao mesmo tempo que a melhor coisa é colocar a torreta, vai causar dano. Aí tu fica muito... Tem que tomar cuidado até com o bagulho pra te ajudar, meu. E aí A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que limpar aqui Eu limpei bem a área, aí eu posso usar Eu tenho que ficar longe das torretas Sai, sai, sai Merda Eu vou lançar em vários locais Quase me f*** agora Vou dar uma torreta Eu recupero a vida meu, caralho Essa merda não deu certo Dá pra ter recuperado um vidro, recuperou Porra meu Que jogo maldito Vai se f*** Maldade do Dark Souls Que jogo maldito Você deve fechar a porta Não deixe que... Whatever é que seja Destrói a máquina Imprimente a S.I. e fechá E fechá 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 Vai! Vai! Ae, porra! Ae, porra! Vai Vamos agora Oha Merda Vai explode Merda Caralho Filha da puta Vai porra vai Vai caralho Porra Tomar no cu Me pudei Espeito da porra E eu tava com essa pistolinha né Nem foda-se Well done operative That thing almost destroyed the gate generator It'll be some time before we can get the prototype functional again Malhorst Gelb might have failed to acquire mention But they did succeed in destroying the ascent group We know Noghead has told you the truth behind protocol 61A That Y Corp was incepted as part of an ascent group emergency backup plan The subterfuge was necessary We had to avoid unwanted Malhorst Gelb attention until we could ascertain the scope of their powers The original intent was then to revise the ascent group But certain powers have decided that this will not be The ascent group AGI will be taken offline again and the hardware repurposed The damage caused was too extensive Y Corp owns mention The ascent group will remain dead and Malhorst Gelb will be confronted in due time What's left of the ascenders will be repurposed You did your part in all this to the best of your limited abilities Your contract is hereby fulfilled We have upgraded your status in the intercorp database And you are now an independent contractor The usual NDAs are of course in place Speak a single word of this And we will have you terminated Nice work pal Arguably with some assistance for myself But still Very impressive I took the liberty to install a small backdoor into the mansion OS Kira knows but she can't remove it without destroying the gate It's the sole reason you and I are still alive There's nothing like a bit of mutually assured destruction to bring a corp to heal No need to thank me bud Join me and tear a line instead Level 72 now E aí Acabei Vamos pular aqui Vamos ver que foi que tem Depois do final do jogo We just received word Contact with the cane has been lost It seems the gate prototype suffered a catastrophic malfunction and was destroyed I'm not surprised It was a pipe dream to begin with What of our losses? Significant but within projections Unfortunately we lost the AGI imprint credentials But the gate itself was more stable than we've seen before The ascent group however Will likely never recover We don't need the ascent group Head the telemetry over to the other facilities But tell no one about the other side Vai deixar ali um Um gancho Uma continuação E tal O vídeo está bem curtinho, porque é só o final que eu estava passando sufoco para terminar uma batalha. Eu sei que você está bem curtinho, mas vai vir um ciclo quando você gastou todas essas eucreds em boos e fluzes. Não valei nada. E talvez, talvez, eu lhe daria o seu trabalho. Eu sempre posso usar em boa mão, cara. Eu deixei em agente aberto que eu posso voltar a fazer as missões daquele primeiro contratado meu. Primeiro cara que me dá os contratos de mercenário e tal. Emissão secundária para caralho aqui para fazer. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo fazendo algumas missões secundárias, talvez no mesmo tempo, jogando uma hora. Mas uma coisa que eu pensei que fazer é o seguinte. Depois de terminar o jogo, no final do vídeo, fazer um mini review. Um review de acabei de terminar o que eu achei do jogo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar o que eu achei do jogo aqui. O cara bugou aqui. Esse mini review aqui. Coisinha rápida, 5 minutinhos. Agora vai ser 20 minutos de vídeo. 25 minutos já acabo. Só para tomar um geral. O que eu gostei do jogo? Visual. O visual dele é incrível. A cidade é muito viva, sabe? Quando o pessoal zoa para saber que não tem ninguém na rua, isso aqui tem gente para caralho. Tipo, a gente andando para lá, para cá. Davi voando para lá. Aparece na sua tela assim, né? Tipo, a cidade é muito legal. Visualmente o jogo é incrível. Tanto a parte de cenário, personagens, que a gente vê nas ruas, efeitos especiais, né? As luzes, efeitos de tiro. Tipo, tudo é muito, muito legal mesmo. Essa parte visual, eu posso dizer que é quase que impecável. Não dá para dizer que é impecável porque a gente vê alguns glitches, às vezes, né? Alguns bugzinhos ali. Então, não vou dizer que é impecável por causa disso, né? Mas a parte artística é muito foda. Muito foda mesmo. Eu vi umas pessoas reclamando do tiro assim, achando estranho a jogabilidade. Eu me acostumei, não foi rapidão, né? Mas em cerca de uma hora de jogo já estava de boa. Já fiquei tranquilo aqui na parte de jogabilidade. Eu não senti muita dificuldade nisso, né? Agora, a parte de RPG eu achei muito fraca. Não dá para sentir muito que o personagem está evoluindo. Eu queria que tivesse mais coisas relacionadas a hackeamento, né? É um jogo cyberpunk, mas que você mais atira do que você hackeia. Entendeu? Eu queria que tivesse mais coisas relacionadas a hackeamento para você se sentir num... Pudesse ser assim um hacker ou soldado. Porque nesse jogo você basicamente é um soldado. Entendeu? Você tem mínimas habilidades de hackeamento, né? Eu sei que dá para hackear algumas torretas, mas eu não cheguei a fazer porque eu não tive muitas oportunidades, né? E uma coisa que eu não gostei também do jogo é que falta uma variedade de inimigos, sabe? Não tem tantos inimigos assim. No começo até parece legal assim alguns inimigos, assim que parece que vai ter uma variedade boa de inimigos. Mas depois de umas 5 horas você percebe que não vai mudar muito. Entendeu? Pode ser que nas missões secundárias eu veja talvez alguns inimigos novos, não sei. Mas eu acho que ainda vou enfrentar robôs, algumas máquinas assim grandes, aqueles moncinhos assim pequenininhos. Acho que não vai mudar muito disso não. É... Agora o que me incomodou demais nesse jogo é o ponto negativo... O pior... O pior ponto negativo dele, né? O que realmente pode estragar muita experiência das pessoas. Como estrago um pouco a minha é a dificuldade do jogo. A dificuldade do jogo é muito desbalanceada, sabe? Tipo quando eu falei brincando que eu platinei Blood Board, platinei 2016. E de fato platinei, não falei brincando assim. Eu fiz a brincadeira, mas eu realmente platinei esses jogos. São jogos difíceis, são jogos desafiadores e tal. Mas eles tem um desafio justo, entendeu? Tem um desafio que você pensa, porra, beleza. Eu tô errando, eu tô morrendo aqui porque eu estou errando nessa parte. Nesse aqui depende um pouco até de sorte, entendeu? Mesmo você fazendo toda a sua estratégia, colocando as habilidades. Jogando de um, né? Essa minha experiência tá sendo de um, né? De um jogador. É... Eu passo de uma parte e não assim tipo... Puta, passei dessa parte aqui, que foda que eu sou. Né? Eu sou um jogador muito bom. Não! Tipo assim, nossa! Que sorte! Que alívio! Entendeu? Então quando você termina uma parte difícil desse jogo, você não se sente recompensado. Você se sente aliviado de ter conseguido. Porque você passa muito sufoco. Entendeu? Então eu acho que o jogo, ele deveria ter uma atualização pra... É... Não... É... Diminuir, digamos assim, a quantidade de inimigos. Mas diminuir o dano que você leva. Entendeu? Pra dar uma balanceada. Pra essa situação... Essas partes mais... É... É... De a horda de inimigos. A pessoa que tá jogando de um, consegue jogar. E isso, sei lá... Diminuir o dano que você leva quando você está jogando de um. Entendeu? De um jogador. Pode deixar o mesmo dano se você estiver jogando multiplayer e tal. Porque sabe o que parece pra mim? Parece que esse jogo... É... Como... Pensaram ali como um jogador. Tá, beleza. Como que vai ser a experiência dessa pessoa jogando de um? Não foi pensado. Entendeu? Porque claramente tá totalmente desbalanceado. Sabe? Totalmente desbalanceado. Então... É... Esse jogo, ele foi totalmente pensado pra coop. Eu tô jogando sozinho. Eu... Passei sufoco. Entendeu? Passei tipo... Tive que insistir, insistir. Meu... O final do jogo... Tava pedindo... Deixa eu ver. Acho que não vai aparecer aqui. É... Ó... Vamos lá. Não tinha missão do jogo. O nível 25. Vocês estão vendo? O nível 25. Essa é a última missão do jogo. Exceção não tratada. Tava pedindo nível recomendado. 25. Olha o meu nível. 30. Eu tava 29, 30. E eu passei... E aquele sufoco pra passar. Entendeu? Eu tava 5 níveis acima. E mesmo assim... Foi super difícil. Entendeu? Então... Eu penso assim... Pô... O jogo tá me pedindo o nível 25. Então... Se eu estiver no nível recomendado... Vai ser um desafio legal. Vai ser um desafio justo. É totalmente compreensível. O jogo tá me pedindo nível 25. Aí eu vou na missão com nível 20. Aí eu... Tá difícil. Tô passando dificuldade, né? Pra passar. Aí... Beleza. Eu estou com nível muito abaixo. Isso é um RPG, né? Um RPG a gente entende. A gente tá um nível muito abaixo do nível recomendado. A gente vai entender que a gente tá passando aquela dificuldade. Tá sendo difícil por causa do nível. E aí quando a gente consegue um nível recomendado ou acima daquele nível. Principalmente acima daquele nível. Ah... Vai ser muito mais fácil. Vai ser mais fácil pelo menos. E não foi. Foi quase a mesma coisa. Entendeu? Não pode ser quase o mesmo sufoco. Mesmo estando pra... É... Exatamente... 5 níveis acima do recomendado. Do recomendado. Entendeu? Então... Tá muito desbalanceado o jogo. Esse é um... Um... Um problema muito grave. Entendeu? Porque eu de fato só terminei esse jogo. Porque eu já tinha começado ele. Já havia iniciado. Já tava na sétima parte da série de gameplay. E... Por causa disso. Porque eu não ia... Sei lá. De repente as pessoas que estão assistindo esses vídeos. É... Do... 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 Ali... O... Hollow Knight. E tal. Que pretendo voltar a jogar. Enfim. Então... Eu meio que... Que eu... Quero saber. Vou terminar... Pra não deixar a pessoa na mão. Pra... Abandonar assim a série de gameplay. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo que gostam. Né... Ah... Então acho que esse é o meu mini review. Que passou até um pouco mais do que eu havia falado. Gostei do jogo. Gostei. Mas eu... Poderia ter gostado muito mais. Se ele não fosse um jogo focado muito Na dificuldade Não, você vai morrer muito A gente quer ser um jogo muito difícil Meu, eu ia me divertir muito Se esse jogo me desse O fantasy power A fantasia de poder Me deixar Ser muito poderoso Para enfrentar os inimigos Porque eu acho que Nesse tipo de jogo, de visão isométrica De tiro, a graça É a gente passar o rodo A gente destruir todo mundo Jogar bomba, fazer as habilidades Os raios E tipo, essa é a diversão Essa é a diversão O jogo ser difícil Poderia ter um lance de Níveis, assim, de mundo Você está no nível 1, igual o Hot Riders Você está no nível 1 de mundo, nível 2, nível 4 Então você quer que o jogo fique mais difícil Aumenta a dificuldade Porque eu, sinceramente Eu não vi nenhum sentido nesse jogo Ele ser difícil Entendeu? Ele ser super difícil Super desafiador Não é algo interessante para esse jogo Para esse estilo de jogo Entendeu? É, não Não foi Tipo assim Se tirasse essa dificuldade Se não existisse essa dificuldade Eu vou gostar muito mais dele Entendeu? Porque o que eu gosto do jogo É o visual É a parte do tiro É as armas Entendeu? Não é o desafio dele Não é a dificuldade dele Não é essa graça do jogo Por que não é essa graça? Porque não existem tantos inimigos diferentes Para a gente enfrentar Não existem tantos chefes Para a gente enfrentar Então o desafio acaba sendo Mais uma barreira Do que algo interessante Para a gente jogador Entendeu? Então Esse é meu mini review Eu vou fazer um review Mais completo Porque eu vou Jogar Fazer um vídeo Jogando as missões secundárias Talvez eu faça Todas as missões secundárias Não sei Mas depois das missões secundárias Eu faço um vídeo de review Analisando mais a fundo E com a cabeça mais fresca Fazer essa minha review De agora Terminei de acabar o jogo Acabou agora Fechei agora Então é o que eu estou pensando Nesse momento Mas aí depois eu vou jogar As missões secundárias Ver outras habilidades Jogar com mais calma E aí eu faço uma análise Mais completinha Esse vídeo aqui Eu estou gravando no dia 2 Provavelmente Ele vai ser lançado No dia 5 Dia 6 E a análise vai ser dia 8 Então eu vou ter bastante tempo Para jogar Para analisar o jogo Entendeu? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau